Caron, meu norte, minha bússola, eu te ofereço o meu coração pra que ele te acolha quando você estiver triste, te abrace pra quando você estiver cansado e se alegre toda vez que o Senhor se alegrar. Natália, minha melhor amiga, meu amor, eu junto meu coração no seu e te ofereço o meu melhor, pra que juntas possamos construir a nossa vida. Eu te amo. Eu te amo. Bom, eu as declaro companheiras e amantes enquanto durar o desejo, o amor e o respeito. Agora as noivas podem se beijar. Cachorro Mordilho, siga-nos nas redes sociais.